Sem Favor Que a gente toma e para a terra que a gente pisa Eu devo favor aos pobres, ao povo de posição Para o sol e para a lua, que ilumina a imensidão Para o vento que refresca, para a chuva que molha o chão Eu devo favor também para as águas do ribeirão Eu devo favor a quem me agrada com seus beijos Para a luz dos olhos meus, por tudo aquilo que vejo Para o povo da cidade, para o povo sertanejo Eu devo favor também para a viola que eu manejo Eu devo favor a Deus, por eu ser feliz assim Eu devo favor as flores, que perfumam o meu jardim Eu devo favor a vida, que me leva para o fim Eu devo favor a quem deu a vida para mim